Então pessoal, como vocês viram no outro vídeo aí, às vezes a gente tá na estrada aí, a gente se emociona, sente saudade de casa e às vezes dá esse aperto no coração da gente, como todos vários companheiros aí que a gente vê na estrada aí, sente saudade de casa, vontade de ir pra casa e a gente às vezes dá esse lance de se emocionar, sentir falta de casa, de estar próximo das pessoas que você gosta, de curtir a vida como todo mundo curte normal ter uma vida social normal, se aproximar das pessoas, sair, passear, isso aí é muito raro na vida de caminhoneiro, você praticamente não tem o que a sua vida é isso aí que vocês estão vendo na tela pequena aí, é estrada, é estrada o tempo todo senta aqui ó, dirige aqui ó, 20 horas todo dia, chega em casa no sábado de tarde, deve ter que sair no domingo aquela pressão, aquela coisa, serviço, aí você fala pra mim, ah mas por que você não larga de sair, Jair? vai fazer outra coisa, seria bom né, ganhasse a mesma coisa que eu ganho aqui, eu iria fazer eu tenho o segundo grau, no meu tempo quando eu parei de estudar, o segundo grau era praticamente quase que uma faculdade isso em 88 que eu parei de estudar e era muito raro conseguir fazer o segundo grau, hoje já não vale pra mais nada e é difícil, claro, todo mundo tem suas dificuldades na vida, tanto no seu trabalho, mas eu agradeço a Deus pelo fato de eu estar em pé, com os meus braços, conseguindo sustentar a família, ter o meu ganha-pão eu tenho irmã minha que tem duas faculdades e não ganha o que eu ganho, correto? então eu vou sair daqui e vou fazer o que? trabalhar de pedreiro, de pintor, sei lá o que, não vou ganhar o que eu ganho aqui, pra manter meu custo de vida meus filhos vestem bem, minha família tem do bom e do melhor, meu carro é bom cada quarto tem uma televisão de 3D enorme, grande, minha geladeira é grande, duplex mas eu não aproveito isso, no meu som eu não aproveito, meu home theater novo eu não aproveito isso aí é pra família, eu vivo isso aqui, dentro do meu caminhão são poucos os momentos que a gente vive na estrada eu não vi meus filhos crescerem, eu nunca joguei bola com meu filho nunca fui buscar meu filho no colégio eu nunca pude ensinar meu filho a fazer nada a minha filha cresceram hoje, tá com 23 anos, meu filho com 19 anos eu não vi a infância deles certo? mas eu tô aqui, tô dando duro pra quê? pra que eles tenham um futuro bom pra que eles não padeçam, não tenham que sofrer do jeito que eu tô sofrendo sofrendo o fato que eu digo é de ficar longe da família ficar longe de... amigos eu não vou dizer porque meus amigos, o que que eu digo? é ir lá no bar tomar uma cerveja e jogar uma sinuca isso aí não é amigo amigo é aquele que você fica internado 20 dias, 30 dias no hospital e vai lá te ver, perguntar se você tá bem daí você vai ver se são seus amigos fica sem dinheiro, fica na miséria, fica na pobreza pra você ver quantos amigos você vai ter então, é difícil a vida é difícil, mas a gente tem que lutar ou trabalhar aqui, ou trabalhar em outro lugar ou qualquer outro eu sei que eu não sou o único, certo? que vive essa vida de de sofrimento, de estrada e tem essas emoções mas eu queria assim, passar pra vocês um pouco do sentimento que é a estrada, na verdade não é uma questão de querer emocionar ninguém ou querer se fazer de coitado ou querer se aparecer pra ninguém é apenas um o fato de que transmitir pra vocês essa parte da da saudade da família de viver nessa estrada que deixa a gente tão sozinho tão longe do normal da sociedade das pessoas que você sai passear no shopping visitar isso parentes, amigos e levar uma vida normal só queria passar na verdade um pouco desse sentimento que eu sinto e que muitos companheiros na estrada sentem pra vocês de você chegar em casa e ver seus filhos no tamanho que estão e você não ter visto eles brincarem correrem jogar bola com eles jogar búlica ensinar a fazer um carrinho fazer alguma coisa porque você tava na estrada trabalhando correndo procurando o melhor pra eles hoje são adultos né e como eu disse são adultos e tem essa essa vantagem de ter as coisas boas ter roupa boa ter calçado bom roupas de marca ter sua televisão seus jogos tudo que eu posso dar de melhor pra eles eu dou e pode não ser o suficiente mas é o que eu posso que nem diz o ditado né eu faço o que eu posso Deus me dá o que eu mereço agradeço a Deus e tá trabalhando tá fisicamente bem e ter pessoas maravilhosas que nem vocês aí que se emocionaram com o meu vídeo me deram essa palavra de apoio e isso ajuda muito pra gente que vive nessa situação é muito significativo porque a parte da estrada a parte boa ela é fácil de definir é fácil de falar é fácil de transmitir pra todo mundo você vê nos vídeos no youtube na internet é mil maravilhas isso é bom e eu me orgulho de todos que estão aí na comunidade que me prestigiam porque todo mundo de uma forma ou de outra tá ligado a caminhão ou gosta ou tem esse sentimento de gostar da estrada de caminhão e por esse fato que eu passo pra vocês o sentimento de um caminhoneiro o sentimento que você vive no dia a dia não é só passar a parte boa é bom sentir saudade é bom sinal que você que nem as mensagens que eu disse você sente saudade porque você gosta das pessoas seria ruim se eu estivesse viajando aí na estrada e não não sentisse falta de nada da família de nada mas se você sente saudade se alguém sente saudade de você é porque você significa alguma coisa pra alguém a partir da hora que alguém não sente mais falta de você é que você não significa nada vocês viram a entrevista que eu fiz ontem com o Andarilho uma pessoa daquela não serve nada no mundo pra ele tudo tá certo tanto faz tá indo que ele tá voltando não tem casa não tem objetivo nenhum sei lá talvez ele seja feliz a gente eu outros companheiros não deixamos de ser Andarilho também porque estamos na estrada e passamos por tudo isso por dificuldades maiores talvez e enfrentamos essa vida aí então gente quero agradecer todo mundo pelo companheirismo de vocês e transmitir o meu sentimento de vocês eu gosto disso aqui eu vivo disso aqui é meu trabalho é minha vida e tem que valorizar tem que respeitar mas ela tem hora que é cruel ela não perdoa não ela judia você sente falta da família você sente falta dos amigos de uma vida social normal e o que eu vejo é isso aí que vocês estão vendo na tela pequena a estrada o dia inteiro vai pra cá vai pra lá passa tudo muito rápido você sai de casa num dia quando você vê já faz 20 dias você não percebeu faz um mês parece que você tudo some muito rápido então pessoal me desculpa aí também pelo desabafo e agradeço a compreensão de todo mundo aí e o objetivo não é deixar ninguém triste em nada é só pra passar um pouco do sentimento do que um estradeiro passa na estrada e tem que ir a luta né gente agradecer a Deus pelo que a gente tem pelo que a gente passa e o trabalho que a gente tem o pão do em cada dia e vamos tocar pra frente vamos pensar coisas positivas e agradecer a Deus por estar empregado seria pior se tivesse sem emprego ou sem condições de dar um sustento pra família é só pra passar um pouco pra vocês a situação de estrada de vida que a gente passa eu tenho essa manígua eu me emociono eu fico repetindo o tempo todo as palavras já falei isso acho que umas 10 vezes galera um abraço valeu o carinho de vocês todos muito obrigado estão me sentindo mais forte melhor mais confiante vamos bola pra frente agradeço todo mundo que curte a vida de caminhoneiro de estradeiro e desejo a todos uma excelente semana semana que vem eu tô de férias e aí com certeza vou botar o pique todo aí vamos show de bola bola pra frente né pegar uns 15 dias de férias aí tomar gelada assar carne brincar dar uma fugida dar uma dançada chacoalhar o esqueleto e se divertir galera é isso aí um abraço vida de caminhoneiro é assim mesmo a gente sofre 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 mas tá aí a gente gosta fazer o que um abraço pessoal tchau tchau